E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ritual Master. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como utilizar a calculadora de probabilidade pra montar o deck de vocês. Claro, né? Na forma que eu uso a calculadora e como eu entendo que funciona o deck, né? Algumas pessoas podem estar falando assim, ah, Ritual Master, mas eu já vi esse assunto de vídeo em um outro canal, então. Primeiramente, o que eu tenho pra dizer são duas coisas. Eu estou fazendo esse vídeo aqui porque me pediram. Então se me pediram é porque as pessoas ou não entenderam vendo outro conteúdo ou simplesmente porque elas gostam do meu jeito de explicar. O que é bom porque eu quero que as pessoas gostem de mim e eu faço vídeo pro YouTube, então beleza. E segundo motivo, não é só porque já existe um vídeo sobre aquele conteúdo que eu não possa fazer um vídeo também, né? Porque, como eu falei, eu tenho o meu jeito de falar, o meu jeito de explicar as coisas. O que eu não posso é pegar o conteúdo dos outros e usar, mas fazer o meu próprio conteúdo a minha maneira e do meu jeito é muito bom e o meu público gosta, né? Porque às vezes cada um tem o seu gosto e gosta da forma que a pessoa explica, beleza? É isso. Se você não gostar da forma que eu expliquei a calculadora ou achei ela errada, você pode pedir pra outro YouTube fazer beleza de boa. Eu não tô aqui pra arrumar treta com ninguém. Eu apenas quero fazer um vídeo pro meu público. Entendido? Então é isso. Se você gostou da proposta do vídeo, não se esqueça. Like, compartilhe com os amigos, comenta alguma coisa aí. E é claro, se você gosta muito do meu canal, consiga se inscrever e virar membro. Virar membro é facinho mesmo. Dois reais por mês, você me ajuda muito, beleza? Bem, dito isso, vamos lá, como sempre, depois da vinheta. Certo, gente, vamos lá. Essa daqui é a calculadora, né, de probabilidade. Eu não lembro se eu já fiz um vídeo assim. Tô até esquecido, né? E aqui, ó, Yu-Gi-Oh! Perto. Eu vou deixar esse link aí nos comentários. Aí você só clica e entra aqui, né? Vamos lá. Como funciona? Você vai entrar no site e ele vai estar assim, beleza? Aí aqui, vamos lá. Esse aqui é o seu deck, né? Seu deck contém 40 cartas. Dependendo de se você quiser botar um deck de 50 ou de 60, você põe aqui. Mas vamos ir num deck de 40. Essas aqui são as cartas na sua mão. Basicamente, quando você começa, são com cinco cartas. Normalmente, a gente quer fazer uma probabilidade de mão inicial e de primeira. Mas se você quiser fazer uma mão inicial e de segundo, é só você botar seis aqui. Beleza? Não tem problema algum sobre isso. Beleza? Beleza. Então, aqui, a gente pode botar as cartas que a gente tem no deck por categorias, né? E dizer quantas cartas a gente tem naquela categoria. Por exemplo, eu posso botar aqui, Hand Traps. Aí eu boto aqui. Tenho 12 Hand Traps no meu deck. Aí ele fez uma porcentagem aqui. Você tem 37% de chance de abrir com essa mão. Mas calma aí que não é tão simples assim. O que isso significa? Bem, eu botei aqui que eu quero abrir com mínimo uma e com máximo uma. Então, ele está calculando a chance de eu abrir com uma única carta desse tipo na minha mão. Só que a gente sabe que isso aqui não é tão simples assim. Beleza? Porque, olha que engraçado. Se eu botar 13, se eu botar 14, as chances estão diminuindo e não aumentando. O que não faz sentido algum. Como é que com mais cartas no meu deck, está diminuindo as chances? Porque, mais uma vez, eu estou vendo a probabilidade de eu abrir com uma única carta. Beleza? Então, como é que funciona isso? Você vem aqui e altera para 5. Pronto. Se eu tenho 12 cartas, 12 Hand Traps no meu deck, qual é a chance de eu abrir com no mínimo uma a cinco? Eu posso abrir com uma, duas, três, quatro, cinco. Quais as chances? As chances são de 85%. Beleza? Beleza. E aí, que mora a questão. E agora, qual é a chance de eu abrir com nenhuma Hand Trap? Você bota 0 e 0. As chances de um deck de 40 cartas, eu abrir com nenhuma, tendo 12, são de 14%. Beleza? Entendeu? É assim que funciona, basicamente. Beleza? Beleza. E agora, para ficar mais claro, você tem que entender qual é a chance que a carta, individualmente, ela tem de aparecer na sua mão, no seu deck. Vamos lá? Você bota aqui cartas do seu baralho, você tem uma no seu deck. Qual é a chance de você abrir com uma só? Beleza. Aí, você tem 12% de chance em meio de abrir com cada uma delas? Não. Não existe isso. Como eu falei, aqui é um deck de 40 cartas, considerando cinco cartas na sua mão. Então, essa chance aqui, ela não é individual, apesar de eu ter colocado uma carta só, de uma em uma. Essa carta aqui, ela está considerando a chance individual multiplicada por cinco. Beleza? Eu consigo entender isso com um simples cálculo aqui. Por exemplo, é 12,5 dividido por cinco, dá 2,5. Então, cada carta, individualmente, ela tem 2,5% de chance de vir na sua mão. Como eu sei que isso é correto, é só você multiplicar por 40, vai dar 100. 40 cartas no meu deck, 100%. Cada probabilidade, eu tenho que dividir por ela, vai dar 2,5. Entendeu? Então, aqui, para você saber individualmente, eu poderia botar aqui, vou iniciar uma. Está vendo? 2,5% de chance. Cada carta, individualmente, tem um 2,5% de chance. Entendeu? É assim que funciona a probabilidade. Aqui é legal que ele deixa abrir mais abas para você botar mais cartas. Eu sugiro que você não faça isso. Eu sugiro que você vá fazendo uma por uma para você ter uma questão melhor individual. E você, como eu falei aqui, você pode diminuir para 1, para você ver a chance individual dela. Entendeu? Por exemplo, aqui eu posso botar 12 hand traps. Eu tenho uma carta, eu quero abrir com o mínimo uma. Está vendo? De uma carta na minha mão, entre 40, tendo 12, qual é a probabilidade de eu abrir com uma? 30% de chance. Você tem que ver, essa aqui é individual. Agora, se eu fosse aumentar para 5, ela aumentou em 7%, porque a porcentagem, ela funciona assim. Ela não é... A matemática porcentual, ela é diferente. Por isso que essa calculadora aqui ajuda muito. Beleza? Beleza. Vocês entenderam. Então, aqui, você vai conseguir elaborar melhor a sua lista, entendendo a probabilidade que os conjuntos de cartas têm de vir na sua mão. Claro que você precisa já ter uma noção básica de matemática. Porque, por exemplo, aqui, se o seu deck tem... Aqui são iniciadores, né? Se o seu deck são iniciadores. Iniciadores. Você tem 12 iniciadores no seu deck. Aí você tem que ir primeiro, você tem a chance de abrir com 1 a 5. Você tem 85% de chance. É uma chance muito boa, né? Aí você vê aqui. Abrir com pelo menos 1 de 1. Abrir com pelo menos 1 aqui, né? Aí você tem que ver. Aqui eu fiz errado. Você tem que entender que essa 85% de chance, ela é muito alta, mas ela não garante que você vai abrir com ela. Porque qual é a chance de você abrir com nenhuma? Cara, a chance é 14%. 85% de você abrir com 14%. E, às vezes, você abre sem nenhum iniciador no deck de 40 cartas, tendo 12. Aí você pergunta, como isso, se as chances de eu abrir com nenhuma é tão baixa e a chance de eu abrir de 1 a 5 é tão alta? Porque a probabilidade é algo provável de acontecer. Provável de acontecer. Isso não significa que vai acontecer. Então, aqui, a matemática de porcentagem, probabilística, ela funciona com chances. É provável daquilo acontecer. É uma forma segura, mas ela não vai te dizer a sua mão perfeita. Beleza? Aqui, a única forma de você ter certeza que num deck de 40 cartas, e você vai sempre abrir com aquela carta na mão, é você tendo, no mínimo, 36 cópias daquela carta. Porque aí não vai ter margem de erro pra errar, você vai abrir, pelo menos, comprando 5.000 cartas. Beleza? Porque, senão, não tem como. Se você botar aqui, de 1 a 5, e você tiver 30 dessa carta, ainda existe uma chance de você não abrir com ela. Aí, se você botar aqui, ó, 35 de 5, você tem a chance de abrir com ela. Na verdade, você tem 5 cartas. Na verdade, não é 100%. Porque se eu tenho 35 e posso abrir com 5, eu ainda tenho a chance de abrir com as outras 5, que não são dessa 35 aqui, né? É possível, sim. Não deveria botar 100%, não. 36, agora sim, 100% de chance. Beleza? Beleza. Essa aqui foi uma explicação bem básica. É um vídeo mais simples mesmo. Se vocês quiserem uma explicação mais complexa, dando algum exemplo de deck, você pode... Vocês podem comentar aí e me pedir. Eu só estou testando esse tipo de vídeo porque eu estou tentando fazer mais vídeos para o canal, que me sugeriram isso, né? Porque agora eu sou monetizado e tentando ver uma renda aqui com o canal. Eu sou honesto com vocês, gente. Eu preciso de dinheiro porque eu sou um ser humano. Beleza? Muito obrigado para quem assistiu até aqui. E até a próxima.